Rui Rio, Rio de Janeiro, rio sim senhor, de paisagem rural, das vacas no pasto, da natureza exuberante, onde correu muito sangue nele, é pegar a estrada em direção a Terezópolis, quebrar a direita em Coapim, e chegar a Cachoeira de Macaté, que também é conhecida como a capital ecológica do estado. Foi nessa cidade que Joyce começou a jogar basquete, nessa escolinha comandada pelo professor Fábio Barcelos, porque é em lugares assim, modestos, e não onde os políticos ponham o dinheiro que surgem os atletas de verdade. Joyce sempre era a primeira a chegar nos treinos, era sempre a última a sair, sempre estava querendo corrigir os pontos falhos dela, ela sempre foi muito determinada, eu acho que ela chegou onde chegou, não foi à toa. A jogadora da associação de basquete de Cachoeiras não nasceu exatamente aqui, então o que Joyce chora toda vez que fala do início da carreira e da infância? Com a palavra, vovó Maria Madalena, da Casa da Rua Dalbento José Nascido, no bairro de Granolinho de Silva. O pai saiu para trabalhar na feira, aí ele foi, saiu da feira e eu fui lá para o morro. Chegou no morro, os colegas chamam, vamos no campo para jogar bola. Não fui para mim, não foi 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 para mim. E a mãe e os dois irmãos vieram viver em Cachoeiras. Olha aqui a casa da Joyce, aqui a sala, vou mostrar aqui o latim dela, aqui o caminho dela, esperando por ela. Onde ela estava aqui, treinando aqui, o que ela levava muito a ela, que era dela, assim, um ano, um bagagem no emprego lá, o que ela estava na bundela, só que uma mente, ela, e a frente, eu li a gente da ela, até que ela chegava no ponto, foi chamada, o que ela não levou, no Rio do Rio, no São Paulo, ela levou na gente, o que ela levou, Esses dois tiveram 11 filhos, Valdeci perdeu a chance de ser jogador profissional, treinou o modelo, fez fama no vasquinho de Cachoeiras, e foi só, a farra foi mais forte. Eu que eu não me interessei muito, a gente, quando é novo, assim, o vasquinho, não é só fila bem, agora, de certa, quando eu vou ocupar em certa idade, eu vou pôr em ver, eu vou pôr daqui, mas Joyce não desperdiçou a chance que teve, firmou-se no time da Páscoa. Começou com a gente aqui em 2006, ela era uma menina muito promissora, apareceu com 13 anos, e começou a despontar no cenário estadual, assim, a gente começou a participar dos campeonatos estaduais, e ela teve um grande destaque, aí ela foi, provou a seleção carioca, aí o campeonato brasileiro, ela foi destaque, foi entre 4 e 3 melhores jogadores do Brasil. E hoje, esse Joyce está na seleção brasileira, que vai para o Mundial, e se prepara para os jogos de 2016. Uma nova guerreira do professor, surge nas dificuldades de uma família de luta. É tipo 13 anos, 4 de basquete, e 9 anos, não. Ah, dentro de casa, eu lavo roupa, arrumo casa, faço qualquer coisa. Estudo. Estudo. E joga bem basquete? Eu jogo, assim, pelo que os outros falam, eu jogo bem. Esses são os esportistas, genuinamente brasileiros. As jogadoras de basquete, subam, não somente dentro das quartas. Quem sabe muito bem disso, é o técnico, Cristiano Cedra, que levou o Joyce, para jogar na equipe de Ovinho, no interior de São Paulo. Todas as etapas, que ela passou até agora, uma seleção brasileira, sub-18, seleção brasileira, sub-19, agora, na seleção brasileira adulta, ela tem conquistado o espaço, tem evoluído, tem melhorado. Ela é completamente diferenciada, desde o biotipo, mas, mais ainda, pelo empenho que ela tem. Cristiano é também, o auxiliar técnico, de Luiz Anon, da seleção principal. Aos 20 anos, um metro e oitenteno de altura, Joyce já conquistou um lugar no grupo. Treinou em São Paulo, no início da renovação da equipe. Jogou alguns minutos na Copa Mena, e agora, está mais paciente. Primeiro, Joyce, e aí a sexta para o Brasil. Um dia a gente tem que treinar, tem que batalhar, para estar sempre em uma posição melhor. Eu treino todos os dias para isso, é a minha vida, fazer isso, então eu passo com gosto, quando eu estou marcando, eu marco com gosto, quando tem que fazer alguma coisa, eu passo com gosto, porque eu, é a minha vontade, eu dou a minha vontade todinha para aquilo. então eu vou dar um rapidinho, e eu vou dar uma vontade. Inteligente, pensa no futuro, na faculdade também. Eu gosto de fotografia, eu amo tirar foto, adoro tirar foto. Sempre que pode, fala também da terra onde foi criada, e da beleza do lugar. A cidade é muito tranquila, cachoeira de macacua, interior do rio, fica uma hora e meia do rio, e é uma cidade bem calma, é bem diferente do centro do rio, que tem mais movimentações, mais festas, lá é para quem quer ficar tranquilo mesmo, conhecer a cachoeira, conhecer as florestas que tem lá. Realmente, cachoeiras é um lugar especial. Guarda relíquias com esta igreja de Nossa Senhora Santana de Jabuíba, ou essas ruínas da igreja de São José da Boa Morte, com sua vista impressionante. O lavrador Isaías, que mora ao lado, nos dá algumas informações. E ainda há locais belíssimos, como a Cachoeira do Anil, fica dentro da propriedade do seu antigo joelho, o sítio Cozimé. O lugar lindo que está ameaçado. Falam da construção de uma barragem local. Seu antigo só até pensou que a reportagem fosse sobre isso. Nós estamos sem saber de nada. Só viam boatos, 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 e agora é só tempo de ar oficial. Será que o progresso vai agredir a natureza da intensidade? A família do Santos Coelho não se abate por mais nada. A mãe de Joyce traz o olhar triste da perda do marido, mas não foi derrotada. Ela perdeu o pai muito cedo, né? Aí... Até eu, fica assim... sem a palavra pra falar do mês. Mas ela teve o pai por quatro anos de idade, e eu nunca tive que sair pra trabalhar, deixar ele aqui no colégio no dia todo. Palavras curtidas, emocionadas. Joyce é a sua grande amiga e quer lhe dar um presente. Posso falar? Ela quer comprar... Ela não sonha, ela tem um abraço. Esse é o segredo de Joyce. E agora, toda vez que assistimos às suas exilições, saberemos por que disputa cada porra tanta luz. Vai a noventa, incluso a segunda vez. O sol invadiu a sala, ainda se venhou um espelho, essa de luz que a gente sentia. Falta luz, mas era dia, dia, faltou luz, mas era dia, dia, dia. O sol das crianças brincando nas ruas, vem o seu balso mundial. A cerveja gelada na esquina, é muito difícil, é seu mar. O sol está procurar essa tia, o sol está procurar essa tia.